Novo desafio, você consegue deixar o like antes que apareça toda a evolução do alien gosma? Conseguiu? Inscreva-se no canal e ative o sininho. Fala galera, aqui é o Abcinto, galera, hoje eu quero mostrar pra vocês aqui mais um episódio de sériezinha aqui de evoluções dos aliens. Hoje eu quero trazer todas as formas Ultimate do Echo Echo, Ultimate Supremas Boladas aqui. Primeiro server que eu tô aqui no Infinity, eu tenho que gravar rápido porque o sol tá indo embora e demora 5 dias pra voltar o sol. Mostra o poderzinho aí, oh Todd. Mostra o poderzinho. Cara, esse... Galera, pra quem não sabe, esse poder novo da cueca aqui é uma atualização que lançou esses dias, tá ligado? Ele remodelou alguns aliens e colocou especiais novos. Pera aí, deixa eu ficar um pouco mais longe. Solta o poder aí. Cara, deu um dano pra caramba em mim, mano. Eita, eu tenho só 100 aqui, deu dano pra caramba. Esse é o primeiro que eu quero mostrar pra vocês, agora vamos pro próximo servidor. O segundo que eu quero mostrar pra vocês, galera, é aqui no Roblox Nitrix, né? Se ele tem a possibilidade de ter o Ultimatrix aqui, né? Que é esse aqui, ó, tá vendo? O Ultimatrix. E esse aqui é o Echo daqui, ó. Deixa eu clicar, ó. Você tá clicando do lado dele. Se liga, tá vendo? É bem mais desenhadinho, mais normalzinho. Deixa eu ver se tem especial. Tem a mesma pegada do outro, ó. Especialzinho dele, ó. Ó. Eu faço tipo um escudo de som na minha frente, ó. Tá vendo? Pra dar dano nos caras, ó. Eu não sei se isso aqui eu consigo soltar dano. Deixa eu ver. Ah, não. Nossa, o tanto de dano que dá isso. Fica parado aí, Todd. Só pra galera ver. Ah, eu tenho que ficar mexendo pra ficar dar mais dano? É, olha isso. Quase que faleceu o seu. O tanto de vídeo que ficou. Mas é legal, galera. Tá vendo? O efeito que eles colocaram aqui é legalzinho. A texturinha dele é um pouco mais normal do que o possível aqui, mas... É mais pra mostrar pra vocês que tem aqui a versão Ultimate do Echo Echo. Eu não consegui... Ó o Way Big aí, Todd. Pisando na sua cabeça. Quase tinha faleceu ainda. Ó, o Todd também tem um aqui no Ultimatrix, ó. Onde eu tá esse Way Big aqui, Todd? Deixa eu ver aqui. O cara passou por nós aqui de boinha, pai. Saiu andando. Calma aí, meu parça. Ele tá pisando na minha cabeça, hein, Todd? Já foi? Caramba, tá vivo ainda. Nossa, você me faleceu ainda. Ah, tirou metade da vida dele ainda, ó. Do Way Big e conseguiu finalizar ainda. E minha cabeça foi pro espaço. Mas, galera, isso eu queria mostrar pra vocês nesse daqui. Vamos pro próximo servidor. Aí, galera, entra aí aqui no Fight Game. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Primeiro eu vou mover o universo aqui. Vamos ver onde ele tá. Nossa, dá um rolo de urnumossauro aqui. Deixa eu aumentar um pouco a vida aqui. A B10. Deixa eu ver. Cadê o Echo Echo? O Echo Echo tá sempre na primeira página, né? Esse aqui não tem Echo Echo. Na verdade, tem o Echo Echo só a versão normal dele. Que é essa aqui, galera. Tá vendo? Vamos pegar aqui agora do... Eu acabei de transformar. Eu não vou conseguir transformar de novo. Mas deixa eu esperar voltar aqui. Carrega o Minitrix. Aí. Aqui. A FUA dele. Ó, o Ultimate Echo Echo. Ele está aqui, ó. Ó, esse aqui é mais legal. Esse desenho desse daqui eu acho mais legal do que o desenho daquela versão que aconteceu com vocês quadradona, tá ligado? Ele tem um ataque só, Ultimate. Aqui é um ataque muito chato, mano. Chato pros outros. Não pra mim, tá ligado? Porque você joga os caras. O cara deita no chão, ó. Ó. É um som que deixa o cara malucão, ó. Olha esse aqui, ó. O cara meio que dá um capote na hora que você gostar de soltar um ataque desse aqui nele. Tá vendo? Ó o cara ali, ó. O cara viu uma bola de canhão, Todd. Me acerta, Todd. Pra galera ver como que é. Me acerta aí. Olha isso, galera. E eu fico um tempo de delay ainda pra eu conseguir voltar, tá ligado? Ele é certo o personagem de dar uma deitada, ó. Olha o outro aqui, ó. Olha o Eca aqui, Todd. Pega um combo de duas pessoas sentando o mesmo cara ainda, ó. O cara fica malucão, ó. Ele fica meio que girando no ar ali e você fica sentando ele, ó. Olha lá. Ele tentou... Ele tentou revidar, Todd, ainda. Certo, cara. Certo, cara. Agora foi, ó. Esse aqui é um deles, galera. Deixa eu ver. Eu acho que desses aqui que tem a versão Ultimate, eu acho que é só ele e a... Olha o B do mano. A versão modificada, você vê nesse aqui. Ultimate Eco Eco daqui, galera, tá vendo? Esse aqui já é diferentão já, se liga. Olha a parte do ombro dele aqui, tem um fiozinho a mais. O ataque dele, eu acho que sempre é bem padrãozão, tá ligado? É o mesmo, ó. Olha o Blox tentando acertar ali, um Furiage, ó. Tô mandando o Blox pra longe. O Rui que esse aqui é... O ataque dele é reto, galera, tá vendo? Não é aquele um círculo gigante que vai pra ré do cara igual do Infinity. Ó. O cara tinha virado um Atomic ali, eu consegui finalizar ele, ó. Ó. A diferença aqui é mínima, galera. É só o braço mesmo, tá vendo? E o meu, é. O dele, eu tinha pegado o outro do Albedo. Essas são as duas versões que tem aqui no Fight Game. Deixa eu ver se tem mais alguma. Não, acho que são só as duas mesmo. Vamos pro próximo, deixa eu começar aqui. Aí, galera, entramos aqui no Storm. Deixa eu ver aqui no Storm, onde tá o Eco Eco. E lembrar qual botão que é também pra transformar em Ultimate daqui, mano. Eu acho que é o G, mano. Ó. É o Eco Padrão. Tá vendo? Deixa eu ver se é o G. É o B. É o B, ó. Tá vendo? Ó, o Eco Eco daqui. Cara, eu não entendi por que o meu tá branco aqui. Não era pra ele tá azul marinho? Deixa eu dar um bizu. Ou é, ele é branco aqui mesmo? Eu vou chegar ali naquela parte da frente, galera. Porque ali tem todos os modelos e todos os aliens. É branco mesmo, né? Não, mas ali na frente tem... É azul, né? É azul marinho. O dele, naquele dos modelinhos que tá um do lado do outro ali. Todos os aliens. Porque senão o meu é diferentão aqui nessa bodega aqui, rapaz. Então tá chegando pra mostrar pra vocês. Porque esse aqui é o modelo... É panela na cabeça, ligado? Ou caiu uma marrita na cabeça dele e amassou de jeito. Ele fica impressionando uma panela onda de sopa aqui. Panela onda de feijão. É uma feijoada de leves. Cadê ele, mano? Aí eu tô vendo os G.U.P. Aqui os NRG. O cara tirou daqui, será? Ah, não. Tá ali, ó. Ali, galera. Tá vendo? É muito diferente de um pro outro, ó. Ó, tá vendo? Esse aqui é o do Todd. E esse aqui que é o verdadeiro, tá vendo? Igualzinho do Fight Game, ó. Azul marinho, pá, bolado. Os fiozinhos conectando aqui atrás, tá vendo? As baterias boladas dele também, ó. Os braços aqui, doco. Esse aqui só não tem ataque, tá ligado? É mais texturinha de ir mostrando como que ele tá aqui mesmo, ó. Mas esse aqui é um dos melhores que tem, mano. Se liga. Eita, bichinho. Chegou uma manguinha do nada aqui. Empurrando ainda. Mas olha, galera, que da hora, tá vendo? Esse é louco. Eu só queria que tivesse a versão dele com o zóio em verde, tá ligado? Esse aqui é o zóio em vermelho, já. É meio que o Dalbedo. Igual aquela lá que o Todd tinha mostrado no... No Fight Game, tá ligado? Então, vamos pro próximo. Aí, galera. Voltei aqui no list de agora. Deixa eu pegar aqui. Ultimate Matrix, bolado. X. Vamos ver qual é o segundo já daqui, ó. Tá vendo? Cara, a versão normal dele eu acho muito esquisita. Porque parece uma criança, mano. Não parece, Todd? Essa versão normal dele é muito esquisita, mano. De todos os é cueca, esse aqui é o mais esquisito, mano. Que é o jeitinho. Ele parece uma criança, mano. Olha o zóio dele aqui, pá. Deixa eu virar a versão Ultimate pra mostrar pra vocês. Aqui. Ó, a Ultimate já é mais da hora, mano. Ó. Vou ficar sempre nessa sombra aqui, galera. Porque de noite aqui é um breu da bexiga, tá vendo? Esse não consegue enxergar nada aqui, ó. Ó um way big. Onde eu vou fazer uma... Todas as versões das versões do Ultimate do iB, galera. Vou ter que esperar lançar aí mais algum servidor pra fazer isso aqui. E o mais engraçado também do é cueca, é o jeito em que ele pula, tá vendo? Ó, se liga. O jeito em que ele pula. Cara, você já consigo derrotar um é cueca com... Ou derrotar o... O que é cueca com o é cueca? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Olha o RK que tá ali. Mas acho que... Deixa eu ver. E, R... Vira o Ultimate aí, Todd. Eita, bexiga. É ver sério que um way big tá pisando em cima de um Vilga que cê tá a visualizar o Vilga desse jeito? E o Vilga... Ah, eita, bexiga. O Carlos virou por quê? É proco louco. É porradinha que é mais. É porradinha. Eu acabei pegando o nível ainda. Deixa eu ver os itens. Ah, os itens eu já tinha pegado todos já. Se falta as hoverboards e lançar ali pra ver o que dá. Você vai assim mesmo, Todd. Você não tá o Ultimate, viu? Você tá no alma, mano. Não vai tomar um... Não vai dar muito certo isso aqui contra o Vilga, senão. Deixa eu ver. Caramba, o que que foi isso, mano? Parece que ele mal encostou em mim e já finalizou, já. Você viu o que que você tá de brincadeira? Brincadeira, eu estimbi. Pega lá o... Pega o outro lá, Todd. Calma aí. Aqui. Aqui. Ultimate Tricks. Aqui. Acho que nenhum desses versões Ultimate... O que que você ganha do Vilga, mano? Deixa eu pegar o G aqui agora. Aí. Meu personagem tá saindo um pouco pra frente, mano. Ou se você consegue jogar de longe, tá ligado? Pelo menos se esse aqui tivesse aquele poderzinho dos discos, ia ser muito da hora. Do som de instância, assim, fica da hora no cara. O S1 and Fire é chama, mano. Ou Alin-X, na verdade. Mas se de longe é melhor pra dar porrada. Olha o Jaleiro Rui dando porrada nele ali. Pô, coitado do Jaleiro Rui. Eu não vou dar porrada, eu vou na cara dele. O cara me veio dormir aqui. Sai. Sai, chulé. Mano, não dá muito certo, não. A minha vida aqui desce aqui, tem água. E o E-Big, ele tá aqui no spawn, mano. E do nada, ficou de dia ainda. Vai ter ideia dessa loucura que aconteceu aqui agora. Calma aí. Olha o cara do Hermossauro. O Vilga que tá no cangote do Hermossauro, tenta enfrentar ele. Deixa eu pegar aqui. E pega aqui, vai com eco. Aí, o que acontece? Aí o... Eita, meu pé, sai no chão, mano. Aí o Todd com raiva, ele vai lá e pega o Alin-X. Nem um pouco apelão. E dá um ataque no Vilga e se finaliza. Olha o S1 and Fire aqui, galera. E ele vai ficar aqui, deu uma gangorra aqui, ó. Não tô com raiva. Não, você só pega o Alin-X pra enfrentar o Vilga. Que você não tá com raiva, não, bolo. Você tá normalzinho. Oh, sacanagem, mano. Aí você pode finalizar. O cara tenta me dar um muro. Olha o E-Big ali, ó, Todd. Olha o E-Big ali, ó. Nossa, porrada no E-Big, me vê. Cara, é muito engraçado, mano. O E-Big desaparece, se enfrentando o Alin-X tão ligeiro. Mas, galera, eu queria mostrar pra vocês. Isso aqui foi toda a evolução do nosso Eco-Eco boladão aqui. As versões do Ultimate dele. Curtiu, tinha aquele like. O Big Game é esse canal que eu posto vídeo. Agradeço pra galera aí, Todd. Ninguém vai te escutar, então manda no jogo. O boss tá bugado, esqueceu? Ninguém vai te escutar. Você tem que mandar no jogo, bocó. No jogo não aparece. Ah, é, por causa... Esqueci, então. Valeu, galera.